Senhora Presidente desta sessão, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores. O episódio envolvendo a senhora Andressa Mendonça, esposa do senhor Carlos Cachoeira e o juiz da 11ª Vara Federal de Goiânia, doutor Alderico Rocha Santos, trouxe à tona o que venho falando desde o início dos trabalhos da CPMI. Há uma clara relação de dependência, desde 2004, pelo menos, entre a organização criminosa e a editora Abril, por intermédio da revista Veja, o que denota que temos algo a mais a aprofundar nas investigações da Comissão. Isto eu entendo como crucial. Afinal, não são os meios que dizem, não são os meios que insistem em afirmar que a CPMI não deseja aprofundar as investigações? Eu desejo aprofundar as investigações, sim. Eu desejo aprofundar as investigações, sim. Desde o início da nossa CPMI. E tenho razões suficientes e convicção firmada de que o coração desta organização era irrigada, era bombeada pela editora Abril e veiculado nas páginas da revista Veja, pelo seu editor em Brasília, Sr. Policarpo Júnior. Assim, ele se tornou um depoente imprescindível para avançarmos nas investigações. Primeiro, pela gama de informações que dispõe, já que a ligação com o Sr. Carlos Cachoeira e seus mais próximos auxiliares remonta a mais de oito anos. Segundo, que já não existe mais nenhum sigilo da fonte a ser preservado, uma vez que aquela relação já é amplamente pública, admitida pelo próprio veículo a que este senhor serve. E terceiro, que ele, Policarpo Júnior, não tem nenhum motivo para se calar na CPMI, como tem sido a tônica na maioria das nossas oitivas. Pelo contrário, chegou a hora de o Sr. Policarpo Júnior prestar informações sobre as mais de cem interceptações telefônicas dele com integrantes da quadrilha. Ora, recebendo encomendas de seus companheiros integrantes da quadrilha para a publicação de matérias na revista Veja, ora, recebendo, ora, pedindo, ora, pedindo que integrantes da quadrilha, que arapongas da quadrilha, a que ele pertence, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, em que ele pedia a esses arapongas que grampeasse parlamentares o que servia aos interesses políticos e interesses comerciais desta verdadeira cambada. Apenas para recapitular o episódio a que me referi no início do meu pronunciamento, Sra. Presidente, lembro que o juiz da 11ª Vara Federal de Goiânia, Dr. Alderico Rocha Santos, cujo testemunho já requeri na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, denunciou recentemente a chantagem a que supostamente foi submetido pela esposa de Carlos Cachoeira, que, em troca de vantagens para seu marido, teria ameaçado o juiz com a possibilidade de divulgação de um dossiê que comprometeria ele e alguns de seus amigos. Por mera coincidência, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o veículo citado pela Sra. Andressa Mendonça para publicar o dossiê foi a revista Veja, sempre ela. Tanto assim que, em sua edição desta semana, este hebdomadário tenta claudicantemente se defender. Depois de óbvias calúnias e tantas provas da obscura e estreita relação entre seus rabiscadores e os acusados, a revista alega que, aspas, não faz e não divulga dossiês. Fecho aspas. Sinceramente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quem acredita nisto? Quem pode acreditar nesta balela? Para quem pôde perceber nas entrelinhas da matéria, há uma autêntica autoconfissão de culpa e até mais de dolo. E aqui vale sublinhar. Aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. contudo, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o instrumento da chantagem não é exclusivo dos envolvidos naquelas operações da Polícia Federal. Esse criminoso modus operandi é também prática recorrente e que se tornou característica lamentavelmente, pesalosamente, pesalosamente, se tornou característica do Procurador-Geral da República. Não há outra palavra que melhor defina o que ele fez com um ex-senador da República que recentemente deixou o nosso convívio. Foi chantagem. Senhora Presidente, pura chantagem. Para angariar apoio à sua recondução ao cargo e sentado como estava no inquérito da Operação Vegas por quase dois anos para utilizá-lo como moeda de troca, o Sr. Roberto Gurgel Santos insinuou, ameaçou e chantageou por um longo período o ex-senador. Não bastasse ter agido dessa forma. Concentrou na subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques, sua esposa, todos os processos que incluíam pessoas com foro privilegiado, fazendo dela a sua manos longa, dando a ela esta reserva de mercado, por assim dizer. Revelou-se assim, com esta sua atitude, o Sr. Procurador-Geral da República, um ímprobo. Um ímprobo. Não bastasse isso. Procastinou o andamento de investigações e inquéritos criminais, revelando-se também um prevaricador. Ou seja, o Procurador-Geral mostrou-se ímprobo, prevaricador e chantagista, no melhor estilo de integrante de uma alcateia. Nivela-se por baixo, como um membro, um ramo da verdadeira cacaria que configura os envolvidos nessas investigações. Não é essa conduta, Sra. Presidente, Srs. Senadores, que se espera da autoridade maior do Ministério Público a mais alta criação e a mais representativa instituição de defesa de nossa sociedade e que não merece ser deslustrada por comportamentos deste gênero. Mas, infelizmente, é isso que tem feito em seu mandato o atual Procurador-Geral da República. Deslustra o Ministério Público. A sua própria resposta às indagações feitas pela CPMI é uma prova cabal, uma verdadeira confissão de culpa de sua prevaricação, na medida em que admite que permaneceu inerte ante os ilícitos de envolvimento de parlamentares. O seu documento é o maior atestado de que ele, sem uma convincente motivação, omitiu-se, procrastinou, obstou e, finalmente, sentou-se pesadamente em cima do inquérito da Operação Vegas, com uma autêntica omissão controlada e não ação controlada exigida pelo caso e que permitiu ao grupo dos investigados atuar livre e destemidamente por mais de 18 meses sem nenhum tipo de perturbação. E tudo isso, senhora presidente, com um único objetivo, usar o inquérito e as informações de que dispunha da Operação Vegas para chantagear os envolvidos com foro especial. Vejam, senhoras e senhores senadores, a gravidade desta afirmação e desta constatação. Afinal, cabe perguntar por que o Procurador-Geral concentra em sua esposa, a Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, todos os processos que abrangem autoridades com prerrogativa de foro. Quando chega à Procuradoria-Geral processos em que estejam citados ou citadas pessoas com prerrogativa de foro, ele não submete esses processos a sorteio ou a distribuição eletrônica, ele concentra todos esses processos que tenham, em que estejam citados as pessoas com prerrogativa de foro, a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, suas esposas. E eu pergunto, por que, senhora presidente? Por que, senhoras e senhores senadores? Para que, senhora presidente, para que, senhoras e senhores senadores, e aqui repito, aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. Por todos esses malfeitos e não feitos, apresentei nas devidas instâncias seis representações contra o senhor Roberto Gugel Santos e a Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques. E devo enaltecer o desempenho do doutor Almina Afonso do Conselho Nacional do Ministério Público, que de imediato solicitou a manifestação do representado a cerca de duas representações em que atua como relator, a de procedimento de controle do ato administrativo e a representação por inércia ou por excesso de prazo. Tão logo recebeu nos autos as informações requeridas, o doutor Almina de pronto, despachou nos processos no sentido de se oficiarem os dois procuradores pelas operações Vegas e Monte Carlo para que, em dia e hora marcados, compareçam pessoalmente ao Conselho Nacional do Ministério Público para serem ouvidos quanto à conduta do procurador-geral frente aos inquéritos daquelas duas operações da Polícia Federal. Em duas outras representações de crime de prevaricação e ilícito administrativo, tanto o Ministério Público da União como a Corregidoria do Conselho Nacional do Ministério Público encontraram base legal no grau de recurso contra decisões monocráticas, o que permitiu levar aos respectivos colégios a deliberação dos processos. Uma já se encontra para apreciação da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público da União sob a análise do subprocurador-geral Eitel Santiago. Outra foi distribuída ao Conselheiro Fabiano Silveira para relatar no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. E isto acontece pela primeira vez, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, acontece pela primeira vez desde 1988 quando o Ministério Público foi, por assim dizer, reformatado pelos constituintes daquele ano. Tenho certeza, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que tanto o Ministério Público e, principalmente, o seu Conselho Nacional saberão honrar sua grandeza com isenção, julgando as representações de forma idônea, impessoal e destemida. Afinal, chegou a hora de o Conselho Nacional do Ministério Público, nos seus sete anos de existência, mostrar para a sociedade a que realmente veio e ainda ter a responsabilidade de justiça, independentemente de quem sejam ou de quem são os acusados. Não acredito que o Conselho Nacional do Ministério Público se conforme em julgar apenas procuradores do interior. Não. Não é isso o que a sociedade espera do Conselho Nacional do Ministério Público. Tenho como exemplo a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, que, em seu curto mandato à frente da Corregedoria, tem prestado inestimáveis serviços à própria Justiça Brasileira, que a determinação e espírito corretivo prevaleçam e se reflitam também nas decisões do Conselho Nacional do Ministério Público. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a verdade é que, sob o comando do seu atual mandatário, o Ministério Público Federal se tornou a menos transparente das instituições públicas. Os poderes legislativo, executivo e judiciário divulgam os salários de seus membros e servidores. O Ministério Público, até hoje, esconde seus dados. A Lei de Acesso à Informação está em vigor desde 16 de maio deste ano para todos os entes, órgãos e autoridades públicas, menos para a Procuradoria-Geral da República do senhor Roberto Gurgel Santos. Digo isso também, senhora presidenta, presidente, porque nos dias 9 e 11 de julho último, protocolei no Ministério Público Federal dois requerimentos com base na Lei de Acesso à Informação nos seguintes termos. Requeiro com fundamento nos artigos 7º, inciso 5º, parágrafos 10 e 11, todos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o que se segue. Primeiro, a lista de pessoas recebidas pelo senhor Procurador-Geral da República nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro e 1º e 2 de março de 2012, com ou sem anotação na agenda da autoridade. 2º, a relação de reuniões e encontros institucionais dos quais tenha participado o senhor Procurador-Geral da República nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro e 1º e 2 de março de 2012, dentro ou fora das instalações da Procuradoria-Geral da República. Este requerimento dei entrada no dia 9 de julho de 2012 na Procuradoria-Geral da República. O outro requerimento de informações com fundamento nos artigos 7º, inciso 5º, artigos 10, 11 e 22, parágrafos 10, 11 e 22, todos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, sobre a quantidade de inquéritos e processos criminais existentes na Procuradoria-Geral da República com vistas ao Procurador-Geral da República nas seguintes datas. a. 28 de junho de 2009 b. 22 de julho de 2009 c. 15 de agosto de 2011 d. 11 de julho de 2012 este requerimento datado do dia 11 de julho de 2012 também por mim apresentado e levado à Procuradoria-Geral da República. a. 29 de julho de 2015 a. 22 de julho de 2013 a. 29 de julho de 2015 e. 29 de julho de curiosidades e. 29 de julho de 2017